Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Luciane, sou doutoranda aqui pela casa, sou orientanda do professor Marcelo Fernandes de Aquino, também sou integrante do grupo de pesquisa do professor Roden. O meu tema, que eu venho trabalhando na tese de doutorado, é o problema da consciência e a naturalização da fenomenologia, como o colega Gustavo mencionou na apresentação dele. Mas o que eu vou apresentar hoje é, na verdade, um texto sobre o qual eu vinha refletindo durante o semestre a partir das discussões no âmbito da disciplina hermenêutica e solidariedade lecionada pelo professor Roden. Então, eu venho explorando um pouco a fenomenologia do Russell e, a partir dela, pretendo fazer esse diálogo com a naturalização, com o tema da naturalização da fenomenologia. E, para isso, estou explorando o conceito de intersubjetividade. Então, a minha proposta é um trabalho que ainda está em construção, mas, em princípio, eu pretendo pensar em algumas investigações sobre a relação entre a intersubjetividade, no caso, a russeliana, e a noção de solidariedade, que já foi um pouco explorada pelo professor na apresentação inicial, que é a solidariedade gadameriana. Bom, então, como eu já falei, eu pretendo, com esse trabalho, apresentar correspondências filosóficas entre a intersubjetividade do Russell e a solidariedade do Gadamer. Para fazer isso, eu considero importante pensar como é que se deu a origem do pensamento da fenomenologia do Russell como crítica ao positivismo e ao psicologismo, claro que de forma muito breve, e em que sentido isso incorre, então, na superação dos modelos de realismo e de idealismo. E, a partir disso, pensar como é que a hermenêutica filosófica do Gadamer incorpora a experiência propriamente fenomenológica que surge, então, como resultado dessa superação. e eu já adianto que o ponto que perpassa o meu trabalho é a consideração de que tanto a intersubjetividade quanto a solidariedade são elementos que abarcam, portanto, as experiências que são compartilhadas e que compõem a vida coletiva. Então, de forma bastante sucinta, as teorias realistas consideram que a realidade existe independente do sujeito. Então, o modelo de verdade proposto pelo realismo é aquele modelo que funciona como uma adequação entre a mente do sujeito e as verdades objetivas do mundo. E, aí, uma crítica a esse modelo é que, nesse sentido, parece, então, que a estrutura de significado do mundo é realmente independente do sujeito. E, aí, então, nós temos, em seguida, as teorias de cunho idealista que fazem o movimento inverso, que é pensar, então, o fundamento do conhecimento a partir das ideias do sujeito. E, aí, num certo sentido, a gente pode pensar no racionalismo do Descartes, que faz aquela divisão clara entre sujeito e mundo, a partir de um modelo de dualismo interacionista, a revolução copernicana do Kant e, também, num certo sentido, o modelo de filosofia empirista. Mas, claro, que é um modelo que rejeita os conceitos de ideia e de essência, mas, ainda assim, o conhecimento perpassa a experiência natural do sujeito. A fenomenologia, então, surge na virada do século XIX para o XX, a partir do pensamento do Edmundo Husserl, e ela pretende, então, superar essa divisão que as teorias anteriores faziam da relação entre sujeito e mundo. Então, para a fenomenologia, essa relação passa a acontecer no sentido de que sujeito e mundo estão numa relação indissociável no que se refere ao aparecimento dos fenômenos. Então, nesse sentido, a fenomenologia está priorizando as experiências cotidianas e as experiências imediatas que nós temos que são, num certo sentido, experiências até irrefletidas, que antecedem a formulação do conhecimento. Então, a fenomenologia está preocupada com os fenômenos, então, também com a aparência que é intuída pela consciência como ideia, mas que não estão unicamente na mente do sujeito, na consciência, porque elas já contêm em si mesmas um modo de doação dos próprios objetos do mundo. Então, o modelo de consciência que a fenomenologia funda é um modelo de consciência como intencionalidade. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Então, a partir desse contexto, Rousseau utiliza o conceito de intersubjetividade no livro Meditações Cartesianas, em especial na Quinta Meditação. Também ele vai fazer uso desse conceito na crise da humanidade europeia e a filosofia. E aí ele vai vincular a noção de intersubjetividade também com a noção de mundo da vida. E aí esse mundo da vida não é um mundo biológico, mas sim um mundo cultural e criativo. E ele também vai utilizar esse conceito em textos específicos sobre essa noção, que é sobre a fenomenologia da intersubjetividade. Então, a fenomenologia está preocupada em pensar o mundo como fenômeno, só que aí quando Rousseau pensa nessa dimensão intersubjetiva, isso quer dizer que quando nós experienciamos o outro ego, como ele chama, eu tenho o meu ego, mas no mundo da vida nós também nos deparamos com o outro ego, o alter ego, isso quer dizer que esse nível intersubjetivo que está como pano de fundo das relações humanas não está na mesma dimensão que os objetos puros, que são os objetos que as ciências se preocupam em explorar. Então, o reconhecimento que o ego tem em relação ao alter ego se dá a partir de uma analogia, onde eu reconheço que a outra pessoa tem também o mesmo modelo de consciência que eu tenho. Então, a dimensão intersubjetiva, ela integra o que eu já mencionei anteriormente, em especial na crise da humanidade, que é justamente essa dimensão do mundo da vida e que o próprio Gadamer faz, no Verdade Método, uma análise exegética do que ele entende pela intersubjetividade do Husserl. E aí ele, então, menciona que esse mundo da vida não é um mundo no sentido biológico, uma vida no sentido biológico, mas porque ela está nessa dimensão que é de um mundo para todos e que tem uma dimensão cultural, como eu já falei anteriormente. Então, é importante considerar que essa noção entre ego e alter ego, para Husserl, já possui uma dimensão de reciprocidade. E essa relação de reciprocidade faz com que, a partir da nossa subjetividade, reconheçamos o outro, mas sem, no entanto, confundir o que é a minha consciência e o que é a consciência do outro. E, nesse sentido, o mundo da vida, Husserl faz também o uso do conceito de tradição, como também Gadamer faz. E aí, a partir desse conceito de tradição, é que a gente pode pensar, então, como a vida compartilhada é composta por valores e que eles devem ser sempre renovados. E aí, Husserl pensa nessa questão da renovação a partir do uso do conhecimento filosófico. Então, nós temos os valores que são tradicionais, mas esses valores são sempre renovados na medida em que mais e mais sujeitos vão conhecendo o conhecimento filosófico. Que bonito, né? A partir, então, dessa noção de intersubjetividade vinculada também a uma questão de alteridade recíproca, é que se constitui a comunidade humana. Então, aqui é o próprio Husserl dizendo isso. E, nesse sentido, na medida em que nós reconhecemos, então, a nossa existência em comunidade, nós também podemos nos dar conta da nossa própria humanidade. E aí, uma frase bastante significativa que mostra qual é a posição do Husserl em relação aos valores da tradição, é que nós só podemos ter duas atitudes diante da tradição. E aí ele dizendo, ou os valores tradicionais são totalmente rejeitados, ou se assume seu conteúdo a um nível filosófico, e assim recebe uma forma nova no espírito da idealidade filosófica. Então, tendo como pano de fundo essa noção de experiência compartilhada, que já aparece na fenomenologia do Husserl, e da forma como a fenomenologia pensa na experiência de mundo, de forma em que sujeito imundo e a nossa também relação com os outros não pode ser isolada até certo ponto. Um ponto importante, que eu até sei que o professor Roden não concorda com essa abordagem de um comentador, que é o Chris Laun, que ele diz que, de fato, eu retomo o problema que já foi mencionado pelo professor durante a apresentação dele, que é a questão de que o conceito de solidariedade não é facilmente localizável no projeto teórico do Gadamer. E aí esse comentador vai dizer que a noção de solidariedade é uma equivalente ao que o Gadamer chama de tradição. Nesse sentido, então, para Gadamer, a tradição representa a própria dimensão da vida compartilhada e que está propriamente presente na hermenêutica filosófica como um elemento que ilustra a sua dimensão prática, que é um modelo de racionalidade prática diferente daquele modelo de racionalidade mais instrumental, enfim. E aí, com isso, o Gadamer também faz uma crítica aos modelos filosóficos subjetivistas. E um ponto importante é que a solidariedade implica diretamente também a dimensão da linguagem. Então, segundo o Gadamer, toda linguagem falada apresenta-se apenas como a palavra que é dita a alguém, como a unidade de discurso que cria comunicação entre os homens e constrói solidariedade. Então, é a partir dessa dimensão da solidariedade, pela perspectiva da linguagem, que a gente pode pensar que a solidariedade é um tipo de acordo profundo e que é pressuposto para as relações solidárias. e também ela é apresentada como um sinônimo de fusão de horizontes. E aí, nós vimos na apresentação do professor que a fusão de horizontes, ela perpassa também a linguagem, a história, também a tradição. e a partir dessa noção de fusão de horizontes entre as consciências e também do sujeito com o mundo compreensivo, que é compartilhado fenomenologicamente, existe também um movimento de abertura constante, no sentido até que a solidariedade não é realizada apenas entre indivíduos que são próximos, vizinhos, que integram a mesma comunidade, mas que também há um grau de impessoalidade. E essa noção de impessoalidade, aqui é um paralelo que eu tentei fazer, ela transpassa a noção de horizonte, que é importante para a fenomenologia do Rússio e também para a hermenêutica filosófica do Gadamer. E é justamente esse horizonte fenomenológico do mundo, da vida, que funda a intersubjetividade na objetividade da vida e que é justamente compartilhada entre todas as subjetividades. E, portanto, a solidariedade gadameriana só é possível com a efetividade da fusão entre os horizontes individuais que integram a totalidade de uma mesma vida compartilhada. A solidariedade, então, enquanto vinculada à noção de tradição, a minha ideia não é aqui explorar se elas são de fato correspondentes ou não, isso seria um trabalho à parte, ela possibilita o movimento de abertura para novos horizontes que caracteriza a compreensão propriamente dialógica. E é exatamente por ser dialógica que a compreensão hermenêutica só pode ser realizada com a presença do outro. Sob essas condições, o acordo solidário, comum e profundo entre os indivíduos não é e não poderia ser um acordo estático. E aí aqui, já tentando responder um pouco as acusações que o Gadamer recebe quando ele utiliza o conceito de tradição, como se ele estivesse propondo um tipo de conservadorismo, a ideia é que existe a importância da tradição e aí, por conta disso, há sempre o esforço hermenêutico de buscar exemplos de solidariedade nesses contextos já pré-estabelecidos, mas existe também, nesse conceito de tradição do Gadamer, uma abertura para novas possibilidades. Então, me parece um movimento semelhante ao que Russell está pensando ali quando ele trata da questão da tradição também, no sentido de que a tradição sempre tem que ser renovada pelo conhecimento filosófico. Então, a solidariedade hermenêutica é uma modalidade de acordo, como eu já falei, um acordo profundo, mas um acordo que perpassa a vida compartilhada, claro, e que está direcionado para o futuro. E essa mesma dinâmica em que o processo de interpretação acontece sempre através de um horizonte de novas possibilidades de significado. Então, aí tem relação com a própria dimensão compreensiva do mundo. As minhas considerações finais, então, é que tanto o horizonte intersubjetivo do mundo da vida do Russell e a relação de solidariedade do Gadamer, que possibilitam a renovação de acordos em comunidade, são conceitos que são mediados pela carga de historicidade. e esse ponto da historicidade é o que define, em grande medida, a própria tradição da filosofia fenomenológica hermenêutica. E é justamente a tradição filosófica que assume essa crítica ao objetivismo presente no método da racionalidade moderna, como eu esbocei antes, e que resultou em uma consciência científica exagerada. Então, por fim, a intersubjetividade fenomenológica como elemento que constitui a comunidade humana pelo reconhecimento recíproco entre as mônadas, eu não falei antes, mas o Russell diz que a subjetividade do ego e do alter ego são mônadas ou subjetividades, e a solidariedade hermenêutica como tipo de acordo coletivo que torna viável as relações de responsabilidade, mesmo o uso da linguagem que estão implícitos nelas, privilegiam, assim, o mundo da vida na sua dimensão da coexistência, da solidariedade ou alteridade em um horizonte original de um mundo comum a todos. Entretanto, esse mundo comunitário não nos é dado de imediato, mas ele é cada vez mais expandido, de modo que a comunidade humana vai sendo amplificada através de novos acordos profundos de solidariedade e na medida em que o sujeito constitua a sua própria humanidade individual. Obrigada. Obrigada, Luciane. Perguntas? Não, né? Agora sim. Parabéns por tentar articular a Cadamary Russell. Isso é sempre importante, porque a proposta filosófica do Gadamer é deitar raízes em Russell, sem dúvida. Então, por isso é importante. Duas perguntas que eu queria fazer para você. Eu não tinha presente que o conceito de tradição foi abordado por Russell. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, em que contexto ele faz isso e por que ele faz isso. Gadamer, por exemplo, ele vai retomar o conceito de tradição, porque ele diz que a gente não pode olhar a tradição com os olhos da Aufklärung. Ou seja, a tradição tem que ser compreendida não de uma forma científica, metodológica, vamos dizer, racionalista. Então, isso. Essa é a preocupação do Gadamer. E a segunda, a tradição, o conhecimento, ele está enraizado num contexto, em preconceitos, numa historicidade. Então, nesse sentido, nós somos seres históricos ou seres tradicionais. Essa é a intenção do Gadamer. Eu não sei o que o Russell, por que o Russell retoma esse conceito. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. E uma outra coisa. Você tem como colocar a segunda lâmina ali, o segundo slide ali? Quando você diz assim, qual é a proposta filosófica do Russell em relação à tradição? Uma coisa assim. Essa aí. Acho que é essa aí. A outra, a outra. Anterior? Isso. Olha só. Isso aqui é Russell. Os valores tradicionais são totalmente rejeitados ou se assume seu conteúdo a nível filosófico e assim recebe uma nova forma no espírito da idealidade filosófica. Por exemplo, enquanto seres históricos, nós rememoramos, revivemos e reatualizamos a história, a tradição. Mas tem coisas que a gente tem que descartar. Por exemplo, o machismo, o sexismo, etc. A gente vê que tem critérios maiores que a gente precisa... E aí, quando você fala em Russell, os valores tradicionais são totalmente rejeitados ou se assume seu conteúdo a nível filosófico e assim recebe uma nova forma no espírito da idealidade filosófica. A pergunta é qual é que é o critério para você dizer esses valores são rejeitados ou não rejeitados na tradição? Não sei se... Eu estou procurando uma coisa que nos incomoda, na verdade, qual é que é o critério de objetividade, entende? De renovação da história e da tradição. É uma provocação que eu faço para você, porque eu acho que isso é importante a gente ter presente. Gadamer, ele tem Platão lá no fundo, ele vai dizer assim, tudo aquilo que vai contra o justo, o belo, a verdade, isso tem que ser posto em questão. Eu não sei se em Russell a gente poderia falar alguma coisa, algum critério. Não sei se me fez entender. Bom, são perguntas interessantes. Essa noção de tradição aparece em Russell, justamente no período que alguns comentadores mencionam, que é o período onde ele está pensando a fenomenologia pela uma perspectiva histórica, que é a crise da humanidade europeia e a filosofia. Então, ele está vinculando essa noção da intersubjetividade com o mundo da vida, o mundo na sua dimensão cultural, histórica, um mundo compartilhado e não biológico. Inclusive, que tem a dimensão dos valores, que isso também responde um pouco à própria noção de racionalidade instrumental. Como é que nós podemos pensar na dimensão dos valores, ou mesmo de uma moral, por essa perspectiva cientificista e instrumental? Então, é isso que Russell diz quando ele está falando de mundo da vida. E, para Russell, esse trecho até que eu apresento no slide, os dois trechos são retirados da crise da humanidade europeia. E ele está, então, pensando justamente, ao fazer a crítica a esse modelo de racionalidade, que, enfim, não dá mais conta, enquanto um judeu vivendo na Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial, muitas questões são postas em xeque, essa defesa de uma racionalidade que possa realmente emancipar nos moldes iluministas. Então, me parece, aí talvez eu dê apenas um esboço de resposta, é que o critério na definição do que realmente pode ser rejeitado ou mantido nessa renovação dos valores tradicionais perpassa a dimensão do conhecimento filosófico. E aí, Rousseff vai dizer, nesse livro, que a gente só pode pensar, então, na rejeição desses valores tradicionais se a gente pensar filosoficamente em novas formas que possam compor esses novos valores. Então, eu acho que... Claro que talvez não esteja resolvendo a questão que foi colocada, mas essa renovação passa diretamente pela prática da filosofia. E aí, até onde isso realmente é seguro, eu não poderia precisar. Mas, assim, pelo que eu compreendi dessa leitura do Rousseff, o que é uma conferência, me parece que essa renovação depende diretamente de quanto mais pessoas passem a conhecer o pensamento filosófico. Não sei se eu respondi. Mais alguma questão? Leonardo? Oi, Deus. Tudo bem? Ainda sobre essa coisa da tradição, vou voltar à tradição de novo. Acho que o professor Rodem falou sobre a perspectiva positiva, talvez, um aspecto positivo de dar-se conta da situação histórica, social, humana, filosófica, da qual o sujeito intérprete se encontra, ele parte de uma situação. teria esse aspecto de reconhecimento das próprias incapacidades de interpretação, dos limites das próprias interpretações. Todas as interpretações têm limite. Tem um outro aspecto que eu queria só ressaltar, a título de provocação, esclarecimento, para pensar junto, que são os dois termos que o Gadamer usa para a tradição em geral. Ele usa Tradition e ele usa Überlieferung, que é mais ligado à ideia de narração, algo que a gente aprende por meio da escuta, ou seja, o que nos legam, especificamente pelas narrativas, pelos diálogos, pelas trocas intersubjetivas. Então, só para pensar juntos sobre essa ideia desse aspecto positivo, de algo que vem como um legado, mas que também serve para pensar em coisas que não têm mais sentido, ou que não têm tanto valor na contemporaneidade, em termos de preconceito, em termos de organizações sociais diferentes. Isso não é uma pergunta, mas só uma coisa de pensar assim, daqui a pouco ajuda ou não a situar. Claro, eu acho que foi importante o teu comentário, porque eu posso talvez reforçar a ideia de pensar o comparativo da intersubjetividade e solidariedade que, a partir do uso do conceito de tradição, se deu justamente para mostrar como existe esse paralelo tanto da fenomenologia do Husserl, que é a fenomenologia originária, com a hermenêutica filosófica, se dá a partir, então, do reconhecimento de que os valores tradicionais são importantes, ainda porque o próprio desenvolvimento do pensamento filosófico se dá a partir dos problemas que vêm com a tradição, mas ainda assim existe, tanto para Husserl quanto para Gadamer, essa abertura para que a gente possa pensar em novas possibilidades. E aí me parece que isso está, de certa forma, vinculado à própria crítica da racionalidade instrumental que perpassa a origem da fenomenologia, e vai ser importante para Gadamer também. Então, eu acho que o seu comentário foi importante nesse sentido. Muito obrigado, Luciane. Obrigado.